Para a aula de hoje será necessário um balde, um cordão ou uma tira de tecido ou uma linha bem forte para você formar as bolinhas de papel e jogar dentro do balde, tentar colocá-la dentro do balde. Eu te pendurei o balde aqui porque eu não tenho uma pessoa para me ajudar a gravar esse vídeo, ok? Mas você pode estar pedindo para uma pessoa da sua família ajudar segurando o balde com um cordão ou tecido, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula.